Oi turma, tudo certinho? Você tentou acessar o aplicativo Caixa Tem no menu Bolsa Família e apresenta a seguinte mensagem Não foi possível consultar seu benefício? Procure uma agência da Caixa para atualizar o seu NIS NIS é o número de inscrição social Nesse momento você desinstala o aplicativo, atualiza, corrige todos os tipos de erro e ainda se persiste nessa mensagem Você até consegue acessar normalmente o aplicativo Caixa Tem, porém na aba Bolsa Família o benefício social você não consegue Eu vou explicar para você alguns motivos que podem levar a apresentar essa mensagem e isso vem tirando o sono de muita gente Bom galera, apesar de você conseguir acessar o seu benefício através do aplicativo Bolsa Família e através do portal Cidadão Que é muito importante, se por esses dois canais estiver tudo ok, então pode ser apenas um erro E aí você deve e tem que atualizar o seu aplicativo na loja de aplicativos Vai lá na loja de aplicativos, coloca Caixa Tem e tenta atualizar Então atualizou, tenta acessar, ativa as permissões, que é muito importante Vai lá em configurações e atualiza dessa maneira, beleza? Mas ainda assim continua e persiste Bom, há um ano atrás aproximadamente você até conseguia fazer essa atualização através do aplicativo ou da internet Através do cadastro úrico, mas hoje devido a segurança Então acaba trazendo de forma inviável você fazer essa atualização Mas é importante você observar o item Como está o seu nome dentro do cadastro úrico? Está tudo ok? Você já foi casado alguma vez? Você casou e teve alguma alteração no seu nome? Veja, analise a data do seu nascimento através do seu CPF Dá uma olhadinha no seu CPF, baixa a carteira de trabalho digital E dá uma olhadinha também, confere lá a sua carteira digital, né? Carteira de trabalho digital e vê se está tudo ok Se tiver alguma alteração no seu nome, aí existe uma exigência, né? Muito importante que você vai ter que se dirigir até uma agência da Caixa Econômica Federal Para que dentro da agência eles possam fazer a real atualização, né? Então, se você casou, né? Ou teve alguma alteração no nome Aí sim você vai precisar fazer também Bom, turma, mas existem alguns outros itens Como por exemplo, mudança de residência Você mudou de residência E essa mudança de residência chegou até o sistema, né? O sistema único que a gente já explicou sobre isso E também precisa ser corrigido atualizando a sua moradia Vou dar um exemplo aqui Você acabou se mudando e atualizou o endereço Só que você não atualizou do cadastro único Ou atualizou do cadastro único Mas não atualizou aí do sistema do governo federal Que um dessas atualizações é Principalmente na área de trabalho, no INSS Quando você entra na empresa, você faz a atualização E lá no seu FGTS, no seu INSS Acaba também trazendo essa atualização Ou através do próprio aplicativo Caixa Tem Então é muito importante vocês observarem isso Eu vou ensinar pra vocês aqui Vai na aba atualização E depois vai nos seus dados pessoais E observa lá Como está o seu endereço Então tem que estar igual, idêntico Como está ali através do seu cadastro único Então isso pode dar ali uma interferência E acabar trazendo essa informação Então você tentando atualizar Você aguarda algumas horas Volta no aplicativo Se permanecer assim Depois de todos esses passos que eu expliquei pra vocês Aí sim realmente você precisa Se dirigir até a Caixa Econômica Federal Pra fazer sua atualização e correção Lembrando que algumas agências Infelizmente Eles pedem e exigem um comprovante de residência Então leve o comprovante de residência Ao mesmo que está no seu cadastro único Beleza turma? Eu espero ter te ajudado Teve dúvida? Deixe abaixo Que Deus abençoe sua vida Em nome de Jesus E valeu